O show dos madades são Xonguene Vem aí o melhor evento de todos os tempos Onde vão se juntar os melhores artistas do distrito de Xonguene Show dos Madonas E o evento contará com a presença especial dos seguidores artistas no barco Manduas Magarafão Vatanha Chupa, chupa bebê Chupa, chupa Pise e Junior Convidados especiales Absonjer FCT Boys Lindomar Ai, quero mais, quero mais, quero mais Isso dá doce Shae B É a imagem que eu sinto por você Eu tenho medo Desde o que alguém me tem cabeça Há, haverá também outros artistas Yang Boss Homem Gelo Doutor Calado Snake Boy Nenguantima Eson Artístico Leos Boy O Teco Mist Antoanas Bongani E mais SL News O evento terá lugar no dia 16 de abril Quando forem precisamente 21 horas Em Salene Fidel Castro Xonguene Tu não podes perder esse grande evento Ha, haverá muita dança Muita música Teatros Brindes Rubrica Concursos Com prêmios Show dos Madodas SL News Reportadas Novidade Tati